E em Lavras a campanha já começou. Ao meu lado a coordenadora de imunização, Michele Vassalo, que tem mais informações. Michele, qualquer estágio da gravidez a mulher pode tomar? Então, a mulher que deve estar tomando essa vacina, que é a DTP celular, somente para o gestante, a idade gestacional que ela deve estar tomando a vacina é da 27ª semana à 36ª semana. Se for uma gestante que mora em zona rural, de difícil acesso no município, ela pode estar antecipando essa vacinação para a 20ª semana. Mas o período ideal é de 27ª à 36ª semana. Se por acaso essa mulher já passou da 36ª semana, ela pode estar procurando um posto de saúde até o nascimento da criança. E existe uma meta aqui em Lavras a serem vacinadas? Então, não é uma meta. Todas as gestantes que estiverem no período recomendado, que é de 27ª à 37ª semana, devem comparecer aos postos de saúde para estar realizando a vacinação. E essa vacinação, ela imuniza tanto a mãe quanto o bebê? Então, por que a gestante deve tomar a vacinação nesse período de 27ª à 36ª semana? Porque é um período que ela atinge um pico de anticorpos mais alto. Aí a criança vai nascer e vai estar imunizada por mais tempo após o nascimento. Porque a coqueluche estava cometendo muito crianças menores de um ano. Aí a gestante tomando a vacina nesse período, ela vai adquirir um período de imunidade mais alto, tanto para ela quanto para a criança. Como você disse, não é uma campanha. Então, vai estar sempre disponível nos postos essa vacinação? Então, essa vacina não foi introduzida como campanha, ela foi introduzida na rotina. Todas as gestantes que engravidar, todas as mulheres, devem tomar a vacina. E um diferencial, essa vacina deve tomar em toda a gravidez. Se a mulher engravidar todo ano, ela deve tomar essa vacina todo ano. E quais os postos e o horário do atendimento, Michelle? Então, todos os postos que têm a sala de vacinação, já tem a vacina, já está disponível. E nós pedimos para aquelas mulheres que já estão em período de ter o bebê, correr para não estar perdendo essa vacina. Ok, Michelle, obrigada. Então, se você estiver grávida, não deixe de tomar essa vacina, que protege tanto você quanto o seu bebê. Graziele Moreira, para o Universitário Notícias.